Item 20, processo 27.100, 23.81, 1988 e 69. Requerimento administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., com vistas ao ressarcimento dos custos fixos pela disponibilização da usina termoelétrica Rio Acre. Diretor relator, doutor Tiago Correia, informe que há pedido de sustentação. Em 5 de abril de 1995, por meio da portaria 97, a UTR Rio Acre foi otorgada a Eletronorte sob regime de serviço público, com duas unidades geradoras de 21 megawatts e meio de potência cada, totalizando 43 megawatts, localizado no município de Rio Branco, Estado do Acre. Em 3 de julho de 2009, a Eletronorte solicitou a desativação da UTR Rio Acre, posteriormente solicitando a desconsideração deste pedido. Em 19 de março de 2014, formulou nova solicitação de desativação da usina e antecipação do término da autórgula. Em 8 de julho de 2015, solicitou à SRG o ressarcimento dos custos fixos para a operação e manutenção da UTR Rio Acre, que totalizam, segundo a empresa, R$ 36.366.192,71. Em 24 de março de 2016, por meio da nota técnica 27, a SRG recomendeu conhecimento em deferimento do pedido de ressarcimento dos custos fixos pela disponibilização da UTR Rio Acre desde dezembro de 2012. É o relatório. A sustentação real será feita pelo doutor Máximo Célio de Souza, representante da Centrais Eletras Norte do Brasil S.A. Bom dia a todos e a todos, senhores diretores. Fui designado na Eletronorte para vir fazer essa sustentação oral a respeito desse recurso que foi imposto pela Eletronorte, e que trata do ressarcimento dos custos fixos da UTR Rio Branco. UTR Rio Acre, desculpe. E podemos classificar inicialmente, para poder fazer essa abordagem, que o custo de uma usina é composto de custo fixo e variável. Considerando que nos custos fixos, a gente colocaria aí despesas com turno de operadores para manter uma usina disponível, para atender a restrição da linha. E também os custos variáveis, que cobrem na parte o combustível e também o OIM variável, que trata das pequenas manutenções e de conservação da usina. Então, no início, desde 2009, esse empreendimento tinha já no atendimento à restrição da linha, que era uma linha de circuito único, interligando entre as subestações de Porto Velho, Abunã e Rio Branco. Era um circuito, e qualquer falha que tivesse nesse poderia causar o desatendimento na cidade de Rio Branco. Então, Eletronorte, como foi colocado aqui nesses itens iniciais, já tinha entrado com pedido de desatifação da usina. E por que isso? Porque esse empreendimento da Eletronorte, tão logo houve a interligação do sistema Acre-Rondônia ao sistema interligado nacional, quando houve essa interligação, a usina deixou de ter um contrato CCVE com a Eletroacre. E aí, na sequência, a Eletronorte tinha pedido a desativação, mas na sequência teve que retroceder, porque a ONS disse, não, a gente precisa por restrição da linha, conforme eu estou dizendo. E a premissa era de que a usina deveria permanecer até que terminasse o segundo circuito, que também abrangeria a parte entre Jauru e Vilhena, já existiam dois circuitos, e teria um segundo circuito entre Vilhena e Samuel, e outro, a S.S. Samuel, e outro, interligando S.S. Samuel e Porto Velho, Abunã e Rio Branco. E também um reforço na subestação de Rio Branco, que tinha transformadores que estavam sendo saturados na questão. Ok. Então, a Eletronorte manteve essa usina, e nós, da área técnica, pensávamos que ia ter uma solução, vamos dizer, estrutural, para que houvesse cobertura dos custos da usina. Mas isso, o que aconteceu? A usina passou a ser paga por CVUs publicados. E o que aconteceu? O CVU cobria apenas as despesas com combustível consumido. Nós tivemos que entrar com recurso, aqui na ANEL, a qual deferiu o nosso pedido e reconheceu que precisava pagar o CVU completo, ou seja, pagar o custo do combustível mais o custo do IEM variável. Bom, isso é uma nota a respeito de como vem tratando isso. Então, vejo aqui que tem duas questões importantes para a gente tratar aqui e aproveitar essa oportunidade da reunião de diretoria. Uma é quanto à desativação da usina e o nosso pedido de antecipação da extinção da autógrafa. E o outro é com relação à cobertura desses custos fixos. Ok, esse é o pedido nosso. Agora, de que se trata o assunto aqui, que esclarece para todos? É uma usina, é um empreendimento da Eletronorte, que economicamente não está podendo ser explorado, economicamente, porque o seu custo deixou de ser competitivo, onde tem um CVU em torno de mil e poucos, então ele deixou de ser competitivo enquanto estando no sistema interligado, então ficou como inicialmente colocado para atender as restrições elétricas da linha. Ok. Mas as restrições elétricas da linha, se a gente lembrar bem, elas duraram até o final de 2012, apesar que a previsão inicial era 2011. As restrições permaneceram até o final de 2012, e depois houve reconhecimento, mais ou menos em fevereiro de 2013, que isso já estava atendido. Nesse momento, então, a partir desse momento, o que reinou por ali? O ONS começou a vislumbar que essa usina poderia ajudar na recuperação do sistema. E aí, essa coisa perdurou até o início de 2014, quando o ONS tirou essa usina, ela retirou a usina do procedimento de recuperação e auto-restabelecimento fluente da região. Então, quanto a isso, eu vou chamar aqui o item, se possível, colocar na tela, o item 18 do voto. É onde tem essa questão, principalmente. Aí, quando a SFG diz que ela vai ser usada para o argumento colocado, que seria usado para a recuperação do sistema, isso aí, quer dizer, foi colocado e citou como exemplo alguns exercícios que ocorreram na região, com instabilidades lá do sistema geral, Santo Antônio, que já estão todos colocados, e que ela não obteve sucesso. Mas isso aí, esse exercício, ocorreu em setembro, como está aí nos itens seguintes, em setembro de 2015. Quer dizer, na realidade, ele deixou de considerar, a partir desse item 18, deixou de considerar... O item 17, se puder mostrar. É, mas a partir do item 18, ele deixou de considerar, quando fala que vai utilizar como Black Start, deixou de utilizar, ou de conhecer, digamos assim, o que foi estabelecido pelo procedimento de rede, na rotina operacional RR-BR01, revisão 19, vigente desde 31 de janeiro de 2014. Ela é a que retira a UTE Rio Acre da recomposição fluente. Então, no meu modo de ver, no momento e na sequência da lógica do parecer aí do voto, na análise de mérito, no meu modo de ver, ele perdeu, vamos dizer, essa questão de colocar de forma histórica, porque isso aí já tinha sido abolido, e a ECFG trouxe para a análise. E com isso também, no meu modo de ver, ela quebrou um pouco o nexo da análise. Ou seja, quando faz a comparação entre fazer pagamento de custos à usina pelo pagamento de serviço, de prestação de serviço ancillar, e compara isso com algo já do passado, esse primeiro no futuro, serviço ancillar que poderá vir a ocorrer, o Eletronorte nunca pensou em assinar o contrato desse, e com relação ao nosso pleito aqui, que seria uma coisa pretérita, que vem desde 2012 a 2015, que a gente está perdendo a recuperação dos custos fícolos encorridos pela usina. Então, com isso eu vejo que tem uma questão aqui que tem que ser colocada para a diretoria, justamente, colocar em perspectiva essa questão da UTE Rio Acre, que ela não tem possibilidade de exploração econômica financeira, a ONS já disse que prescinde da necessidade dela, ela já foi retirada da recomposição fluente da área, então, não resta nenhuma questão que possa prender isso. No entanto, essa usina permanece permanece desde 2009, nós já estamos em 2016, a NEL não deliberou pela desativação e nem, tampouco, pela extinção da outorga, conforme pedido pela Eletronorte. E isso incorre em custos, como já falei, para a empresa, para a Eletronorte. Para a gente, se a deliberação da diretoria for dizer que o nosso pleito não tem sentido, isso fique bem claro, porque isso vai justificar para a gente, porque nós não estamos com empreendimento que não tem resultado e, no entanto, a gente permanece com esse empreendimento em uma empresa estatal. E há uma outra questão com relação aos custos também. Então, eu coloco dessa forma para os senhores e também me coloco à disposição para eventual esclarecimento se for necessário antes da decisão, porque trata-se de alguma coisa que vem de 2009 a 2016, sendo que em 2012, 2013, ela já não tinha mais necessidade. E a gente não consegue terminar essa outorga. Obrigado, senhor. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Primeiro, cabe aqui o esclarecimento de que são processos diferentes. O processo relativo à desativação em antecipação no término da outorga se inicia em março de 2014 e não é de minha relatoria. A gente teria que dar uma olhada até no andamento desse processo. E o processo que trata agora é o processo que iniciou em julho de 2015 e pede o pagamento pelos custos fixos. É isso que a gente vai deliberar. Então, trata-se do pedido formulado pelas centrais elétricas do Norte do Brasil e do Eletronorte para ressarcimento dos custos fixos incorridos para apuração da manutenção da usina termoelétrica Rio Acre desde dezembro de 2012. Tramita na anel o pedido da Eletronorte para desativação da Rio Acre bem como antecipação do termo da outorga atualmente vigente. Alega requerente que a usina não seria mais necessária a operação do sistema Acre-Rondônia e que ela não apresenta justificativa econômica para permanecer no sistema interligado nacional após a interligação com a entrada na operação da LT Jaru-Vilena pois seu custo variável CVU seria superior ao limite fixado nos leilões de contratação de disponibilidade. Em 2009 por ocasião das tratativas acerca da interligação do sistema Acre-Rondônia o ONES informou ao Eletronorte que era necessário disponibilizar geração térmica de 300 mega para atendimento a máxima demanda prevista para o horizonte de 2009-2012 destacando que no caso da UT Rio Acre a necessidade local da usina somente seria eliminada após entrar na operação da duplicação dos circuitos Porto Velho Abonã-Rio Branco e do terceiro banco de 23069KV sem MVA da subestação Rio Branco ambos sem previsão de finalização à época e o ONES traz a argumentação dele que é colacionada aqui abaixo decidiu assim pela permanência da UT Rio Acre sob regime de atendimento emergencial até que ocorresse a duplicação do segundo circuito e a delegação do sistema Acre-Rondônia prevista para o ano de 2011 posteriormente porque diante dessa decisão a própria Eletronorte desiste da revogação da outorga então posteriormente somente em 2014 a Eletronorte reiterou seu interesse na desativação dessa usina e na antecipação do término da outorga ainda em análise da ANEL por ser tratada de outorga autorizada sob o regime de serviço público para tanto a Eletronorte encaminhou cópia da manifestação do ONES afirmando que a necessidade da usina enviou e enviou também dois termos de liberação parcial para a operação integrada ao SIM relativa aos seguintes equipamentos o TR-2369 Rio Branco e o TF-3 de Rio Branco Eletronorte Tetra informando que foram identificadas pendências não impeditivas para o início da operação integrada ao SIM Para subsidiar a instrução processual a SCG questionou o ONES sobre a necessidade da manutenção da disponibilidade da usina considerando a informação da Eletronorte que as condições apontadas pelo operador haviam sido atendidas Em resposta o ONES informou que com a entrada na operação do circuito entre as subestações Vilena e Samuel entre Porto Velho Abuna e Rio Branco além do terceiro transformador 23069KV não seria mais necessária a manutenção da UTR por razões elétricas Em vista disso a Eletronorte solicitou o ressarcimento dos custos fixos sob a justificativa de que não vem sendo despachada pelo ONES desde dezembro de 2012 e que como a ANEL ainda não emitiu para ser favorável a desativação da usina continua incorrendo em custos operacionais para manutenção e conservação dos equipamentos Então aqui que você vê que desmembra porque de fato os processos caminham meio confusos a argumentação de que a usina é necessária ou não mas o que a gente verifica é que a partir de dezembro de 2012 o despacho deixa de existir e aí qualquer tipo de ressarcimento que poderia ter dentro do CVU também desaparece Então a SRG indagou a SFG sobre a situação operacional da usina obtendo a informação de que é uma termoelétrica óleo antiga e que a idade dos equipamentos compromete sua confiabilidade e também eleva os custos de manutenção Essa constatação foi corroborada pela comparação dos custos de OIM da ordem de 36 milhões com o valor do ativo mobilizado da usina que seria de 41 milhões Então a SFG adicionalmente informou que a usina basicamente é despachada em situações de black start para recompor cargas prioritárias e permitir a partida de usinas geradoras das usinas hidráulicas na região Isso inclusive teria sido motivo das duas últimas fiscalizações em campo realizadas na usina para acompanhar os testes de auto-restabelecimento das usinas geradoras A SFG ressaltou que como com os testes do sistema de transmissão da usina do Rio Madeira a região Acre-Rondônia tinha apresentado estabilidades e que em setembro de 15 ocorreram duas perturbações quando a usina foi despachada pelo INES para que o sistema elétrico na região fosse restabelecido No primeiro caso a Altega e o Acre não teria conseguido atender ao despacho e no segundo ela atendeu em parte a solicitação Com isso a SFG entendeu que apesar de ter sido pouco acionada nos últimos anos enquanto o sistema Acre-Rondônia não apresenta maior estabilidade e confiabilidade a UTEA poderá vir a ser solicitada pelo INES para recomposição de cargas caso de novas perturbações refeiras do sistema dessa forma para fazer frente a análise de mérito do ressarcimento de custos a SFG considerou a avaliação do INES que a usina não é mais necessária ao sim seria necessária somente no caso de prestação de serviço anselar de auto restabelecimento Black Start isso é só também tangenciando para ver se teria alguma viabilidade econômica mas e qual seria os ressarcimento que teriam sido feitos para ver aqui se não teria um duplo pagamento ponderou a SFG que não ser razoável o pagamento do OIM para as prestações de serviço anselar de uma usina que não possui contrato de prestação então ela não está recebendo não possui contrato não recebe adicionalmente a resolução normativa 697 determina que o INES identifique as centrais geradoras que estão aptas a prestar esse serviço e coordena anualmente testes de recomposição a UTR Rio Acre não tem o contrato assinado e não participou dos testes coordenados pelo INES quando foi solicitado para assuliar na recuperação do sistema do Rio Acre em Rondônia em perturbações ocorridas em 13 e 18 de setembro na primeira data a UTR não conseguiu atender o despacho na segunda atendeu apenas de forma parcial segundo a SRG não se pode confiar na UTR Rio Acre o papel de Black Start pois não possui a formalidade requerida para prestação do recurso e não apresenta no presente momento a confinidade técnica também para atender o serviço ainda que fosse possível a classificação da usina como prestador de serviço anselar para tentar conferir a ela alguma receita o valor da receita seria de 33 mil reais então nem se compara com o valor pleiteado a necessidade de uso por razões elétricas da UTR Rio Acre também foi afastada pela ONS de fato caso a usina tivesse as condições para contribuir para o atendimento da energia elétrica local e até nacional ele teria sido utilizado pela ONS praticamente durante todo o ano de 2014 em 2014 por decisão do CMSE a ONS acionou durante praticamente todo o ano todos os recursos energéticos disponíveis mas de acordo com a informação prestada pela SFG não houve registro na medição de geração desta usina mesmo quando era possível sua remuneração ou ao menos o ressarcimento de seus custos por meio da operação autorizada pelo CMSE e tendo como fonte de recurso em caso de serviço do sistema a Rio Acre não despachou dessa forma acata a recomendação da SFG de não ser possível acolher o pedido de ressarcimento dos custos incorridos pela disponibilidade da UTR Rio Acre aqui o principal argumento é que não tem formalização contratual e nem hipótese regulatória de pagamento de receita fixa para a usina não contratada ainda mais uma que não está sequer disponível de fato então a partir de tais argumentos considerando que com os processos 271002381 de 88 dígito 69 voto por conhecido o requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil convidção ao ressarcimento dos custos fixos pela disponibilização da UTR Rio Acre no mérito negal e provimento é o voto em discussão mas eu não sei se entendi corretamente mas dado toda essa situação que você comenta não seria o caso mesmo de revogar essa outorga não faz sentido impor também a empresa manutenção de uma instalação que não não serve ao sistema e que está gerando custo seria mas aí tem aquela complicação que é um serviço público e aí tem um processo que está tramitando e já há algum tempo a SRG tem notícia desse processo não deve ser lá com vocês deve ser lá o único processo que tem dessa UTR Rio Acre é esse processo 27100 bem antigo e aqui o único que está com a ação pendente é esse requerimento interposto com vista ressarcimento o número do processo é esse que é de 88 deve ter um requerimento que deve estar só se estiver no mesmo processo está no mesmo processo mas deve estar na área ainda porque não está aqui a gente quer que a gente faça a gente pega o processo da usina então não tem nem diretor sorteado não tem nada porque senão teria aparecido aqui o diretor bem independente eu anotei aqui para ver junto a área porque de fato não faz sentido seguir com a usina nessas condições o agente tem toda a razão mas assim eu anotei para ver o requerimento para enfim dar um desfecho com relação ao toga ainda que seja serviço público se é uma usina que não está contratada gera custos e não tem como ser ressarcimento do custo ela não pode impor isso ao agente nós tivemos um caso não é semelhante mas a gente pode fazer um raciocínio semelhante foi no caso de Camassari Camassari também estava onerando muito a Chess quer dizer era um custo a usina não conseguia performar e evidentemente aquela usina naquele ponto ela era importante para o sistema mas aí com a posição do NS quer dizer mesmo com aquela característica mas não adiantava porque primeiro ele tinha um contrato não conseguia performar estava muito claro e simplesmente além de não performar ele era penalizado pelo fato de não conseguir atingir os valores contratuais então a decisão que nós tomamos na época evidentemente com a participação do NS foi no sentido de cancelar o toga mas talvez fosse o caso de se reavaliar nesse sentido aqui é que me parecer que sim porque é claro que o NS no papel legítimo dele todo o recurso que ele puder contar ele vai sinalizar da importância do recurso mas tem que ter uma viabilidade econômica senão não se sustenta e não gerou nem em 2014 os elementos estão todos aqui os elementos estão todos aqui a usina não está disponível não está sendo a recife é requerida o NS já disse que não precisa a única utilidade seria um Black Start mas não está na lista de Black Start não tem contrato os elementos estão todos aqui só precisa chegar esse pleito com a instrução porque não dá para eu deliberar sobre algo que não foi instruído não está no sorteio não, sem dúvida mas também eu acho que assim eu diria como está mal parado vamos resgatar esse assunto junto à área e a própria empresa se for o caso será contactada para colocar nos trilhos a instrução do processo com vista a isso de fato não dá para eu concordo com você mas também não dá para permanecer do jeito que está porque senão fica uma coisa sem solução mas enfim eu acho que isso é uma providência complementar ao que nós estamos aqui deliberando que eu já anotei aqui para ver com a área ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu também acompanho o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil e a Celeto Norte com vista a ressarcimento dos custos fixos pela disponibilização da usina termoelétrica o TR e o Acre no mérito negar-lhe provimento e vamos então verificar essa questão da revogação da outorga como comentado próximo item e aí Obrigado.